Fala galera do Pan Gameplay, beleza? Aqui é o Felipe e sejam bem-vindos a mais um vídeo de primeiras impressões. O game que eu trago hoje para o canal é o Heavy Metal Machines. Ele é um joguinho de corrida de carros com combate misturado com rock'n'roll. Ele foi lançado agora no dia 31 de janeiro de 2017 e é mais um free-to-play da Steam. Ele é um jogo um pouco complicado de definir. Eu fiz o tutorial dele agora, eu vou entrar na minha primeira partida. O que eu consegui ver aqui é que ele é um... Quer ver? Vamos escolher aqui. Só mostrar aqui para vocês rapidinho. Tem o jogar, o praticar e o competitivo. O competitivo não está aberto ainda. O praticar não quero fazer, eu quero jogar contra outros players. Vamos lá então. Opa, peraí que eu vi um negócio aqui. Mais um segundinho. Dá para escolher região. Uh, maravilha. América do Sul, 20 milissegundos de ping. Olha que delícia. Acho que foi já, hein? Vamos lá então. Aqui são 4 contra 4. Cada um vai controlar um carrinho. E dentro do mapa, pelo que eu vi no tutorial, a gente vai ter que pegar uma bomba que fica centralizada no meio do mapa. E aí quando você passa com o carrinho pela bomba, a bomba é como se ela engatasse no seu carro. E a gente tem que levar essa bomba até a base do adversário, do time adversário. Vamos lá então. Vamos lá então. Vou pôr um iniciar aqui. Eu não sei se tem bastante gente jogando. Eu não sei quanto tempo vai demorar para começar essa partida. Vamos ver aqui. Procurando partida. Tempo médio, 10 minutos, galera. Nossa, se for isso, aí fica difícil, né? Você esperar 10 minutos para jogar uma partida de um game online, não dá, né? Vamos ver. De repente, aquela é uma estimativa que não está batendo com a realidade. Espero que seja isso. Mas como eu estava dizendo, ele é meio difícil de definir. É como se fosse um rock'n'roll racing aprimorado. Aí, chamou rapidinho. Vamos ver. Ele tem a possibilidade de jogar com um joystick e também com o teclado e mouse. Eu experimentei as duas opções. E eu, sinceramente, gostei mais de jogar no teclado e mouse. Vamos lá, vai começar. Olha lá, tem uns BR jogando, hein? Estou ouvindo os caras falando no fundo aqui. Vamos escolher o nosso carro. Ele é misturado com um pouco de MOBA também. Esse carro é Stalia. Eu não sei o poder deles. Eu não conheço nenhum carro. Eu joguei com um carro no tutorial, mas eu não sei nem que carro que era. Deve ser um dos primeiros aqui. Acho que foi esse. Não, não foi, não. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Foi esse aqui, ó. Wildfire. Mas eu quero jogar com esse aqui. Metal Herald. Nossa, esse carro é style, cara. Gostei dele. Vou pegar ele. Nossa, mas eu vi ali que a dificuldade é difícil, hein? Tudo bem. Original veterano. Não, original. Vamos lá. Ele mistura um pouco de MOBA também, galera. Eu confesso que é principalmente o sistema de conforme você vai progredindo no jogo, você vai aprimorando as skills do seu carro. É bem parecido com os MOBAs. Vamos lá. O pessoal está escolhendo aí. Ah, eu preciso escolher a posição. Olha aí, eu brisando aqui. Eu achei que ele escolhia direto, já. Esse é o circuito. Essa parte de cima, que está em vermelho, é dentro da área do time adversário. E aqui é a base... Não, é a base não. Cadê? É, aqui é a base do time adversário. E aqui é a nossa base. Eles vão ter que entrar e fazer isso aqui pra vir pra nossa base. Se algum deles pegar a bomba primeiro, a gente vai ter que explodir o carro deles e roubar a bomba. Primeira regra, pegar a bomba. Segunda, transportar. Terceira, entregar. É isso aí. Esse é o básico do jogo. Pegou, transportou, entregou. E pontuou. Vamos lá. Black Lotus está carregando. Acho que é o último aqui. Vamos lá. O gráfico do jogo é muito style. O jogo tem loja de skins. Eu não sabia, mas os caras já estão falando aqui no chat. A bomba. Ele me lembra um filme de guerra de carro, mas eu não consigo lembrar o nome do filme. Os caras pegaram já? Mano, eu não sei as skills desse carrinho aqui. Que foda. Nossa, os caras estão jogando em equipe mesmo. Já era, morri. Nossa, nós vamos tomar um nabo, ó. Tem um cara parado na base aqui, ó. Aqui em cima é o meu sistema de skills. Vamos pegar uma skill. Aumenta o dano. Perdemos, hein. Já perdemos um... Os caras já pontuaram. Olha lá, ó. Olha que massa. Ele mostra o carrinho do cara que pontuou. Ah, agora ele reseta. Começa de novo. Vai dar largada. Como se fosse um jogo de basquete. Ele crashou o jogo de um cara que estava com a gente, hein. Olha lá, vai começar. Ah, esse malucão aqui vai morrer, hein. Fazer uma extração para a galera aqui. Ixi, perdemos a bomba. Perdei uma bomba. Os caras vão pontuar de novo. Meu Deus. Ah, dá para a gente cortar. Cadê os caras? Estão ali, ó. Caramba, eu acho que eu escolhi um carrinho meio complicado. Esse carro aqui é difícil de jogar com ele. O mesmo cara, Victor, que pontuou. Acho que se eles fizerem mais um, já era. Não sei se eles... Se eles... Se a gente ganhasse esse, se teria alguma... Se teria um... Um outro round. Eu acredito que sim. Consigo comprar mais alguma coisa? Não, não consigo. Ah, tem um esquema tipo Mario Kart. Nossa, acho que o cara já pegou, já. Já pegou e só foi. Ah! Esse cara dá um... Nossa, agora eu consegui usar aquele poder lá. Aqui, ó. Pega o cara da bomba. Pega o cara da bomba. Está quase morrendo. Vai, 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 vai. Aê! A bomba lá, a bomba lá. Vamos, 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 bora. Ah, morri. Vai que dá para virar esse jogo, hein. Será que eu vou renascer? Vou. Bora, bora, bora. Os caras pegaram? Não, está com a gente, está com a gente. Vamos lá, então. Pode ir não, vagabundinho. Vem aqui. Não, vagabundinho. Vai, 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 vai. Só vai, amigão. Aê! Agora acho que dá para comprar mais alguma coisa. Olha que style, cara. Parece o carinha lá do... Nossa, como que chama o jogo? Me fugiu o nome. Do Borderlands. Tinha me fugido o nome. Aumentou o alcance, hein. Vamos, 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 tira, tira, sai dessa tela. Os caras pegaram já, hein. Vai morrer, vai morrer, vai dar um... Uh, escapou. Vai morrer. Vai morrer, vai morrer. Nossa, quase pegou. Vamos lá. Nossa, eu vou morrer Nossa, o cara tá com a vida cheia Bora, 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 bora Esse Victor joga bem pra caramba, meu Tudo bem, o time dele tava jogando inteiro melhor do que o nosso Mas o cara joga bem Vamos lá, então Vai ter uma tela de score aqui, vamos ver Vai Os melhores da partida Ah, teve dois do meu time Um foi melhor em reparo E um foi melhor em dano Quer dizer, galera, é meio que um MOBA mesmo Eu acho que a forma mais próxima De definir esse jogo de alguma coisa É um MOBA Porque tem dano, tem healer Tem tanque, tem controller É bem próximo de um MOBA mesmo Aqui quem entregou as bombas As três do time oponente foi o Victor que entregou Ele deve ter entregado Porque deve ser um char Talvez, talvez seja um char melhor pra Pra aguentar a pancada Tipo um tank E aqui o Sawyer que entregou uma vez No nosso time Sawyer Aqui dano causado Reparo Posse de bomba E controle Ah, tem nível Tem o nível do perfil E tem o nível do carro Bacana Você deve liberar A skin Tem missões diárias Que eu vi ali Legal Bom, galera Essas foram as primeiras impressões Do Heavy Metal Machines É... Realmente Agora eu tenho certeza De que é um MOBA Com carros E rock'n'roll Eu gostei muito do jogo Eu achei que ele inova Ele inova muito Na jogabilidade Onde você fazer um MOBA Com carros Eu achei bem assim Bacana o jogo Bem diferente Gostei muito É um jogo que com certeza Vou investir algumas horas jogando Achei muito interessante Ainda mais se você tiver Uma galerinha Pra formar um time fechado Onde cada um entra Meio que com Uma estratégia de time Muito legal Pra um free to play Nota 10 Bacana mesmo Gostei demais Eu vou ficando por aqui Galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se você não for inscrito No canal Se inscreva Se puder Deixe aquele joinha E os seus comentários Um grande abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau